Olá, meus amigos do quinto ano. O que vocês estão fazendo? Muito bem, estudando o que? Inglês. É isso mesmo. Vamos dar início a nossa matéria nova aqui. Um livro de inglês. Abra no capítulo 2, página 20. Temos matéria nova para iniciar. Sports are fun. Olha só a foto. Isso aqui é a foto de um filme muito legal, que eu gosto muito. Hotel Transilvânia. E aí o que está acontecendo? Um monte de criança que estava brincando parou para ver esses dois aqui. Mas o que é importante nessa foto é que cada um está fazendo algo. Todo mundo ali estava brincando. Estava praticando esportes. Como é que eu falo esportes em inglês? Sport? Sport. Quem aqui pratica algum esporte? Pessoal, eu não pratico nenhum esporte. Não tem problema. Mas você se exercita um pouco, às vezes. Você não corre? Brinca de pega-pega? Joga bola no meio da rua? Tudo isso aí são exercícios. Mesmo que você não faça um esporte específico. Então, esse capítulo é basicamente falando alguns tipos de esportes que a gente vai ver agora. Aonde, professor? Na página 23? Na página 23 eu tenho uma lista de alguns esportes que eu vou falar para você agora. Quais são esses esportes? Preste atenção. Vamos na ordem. Vamos começar pelo primeiro. Tênis. O que é o tênis? É aquele esporte aqui na foto. Certo? O que é esse aqui do lado? Dancing. Dancing é dança. E o tênis em português é a mesma coisa. Você pronuncia tênis em inglês e tênis em português. Só vai mudar o jeito que você vai escrever. Mais do lado, cycling. O que é cycling? Ciclismo. Continuando. Eu tenho que olhar aqui para o livro, pessoal. Porque na câmera ele inverte. Então, as letras ficam ao contrário. Então, eu não consigo ver daqui. Eu tenho que olhar para o livro. Jogging. O que é jogging? Jogging é quando você vai fazer aquela famosa corridinha. Você não vai correr feito um desesperado. Mas sabe, você vai dar uma corridinha ali na praça. Dar umas voltinhas. Você não vai correr rápido. Vai só jogging. É assim que a gente fala em inglês. As corridinhas. Jogging. Olha só a foto da menina jogging. Mais do lado, tem um garoto no skate. Eu vou chamar de skateboarding. Skateboarding. Não é só skate. Skate é gíria, pessoal. Quando você fala, ah, eu vou andar de skate. Você está falando uma gíria. O certo é falar skateboarding. Porque é o nome daquela prancha que você bota o pé cheio do lado. Certo? Mais um. Hiking. Hiking é esse do lado. O que é hiking? Hiking é como se fosse caminhada. Como se fosse subir em uma montanha. Porque é um terreno inclinado. Você está andando na calçada, a calçada é reta. Agora, se você for para um lugar com montanha, serra. Aí já é assim, né? Você tem que andar assim todo torto para subir. Isso aí é o que a gente chama de hiking. É o que a garota está fazendo aqui, ó. Hiking. Mais do lado, temos o que você deve conhecer, que é o soccer. Soccer é o futebol. Lembrando que nos Estados Unidos, futebol não se fala futebol. Se fala soccer. Mais um do lado tem swimming. O que é swimming? Swimming é natação. Depois temos basquete. Basketball é basquete. Judo. Que é o judô. Table tennis. Que é o que a gente chama aqui no Brasil de ping pong. Table tennis. E por último, voleibol. Voleibol é o vôlei. Existem muitos outros esportes. Se você conhece algum que eu não citei, fale aqui. Mas no momento, o que é importante para a nossa turma, são esses que eu mostrei. Provavelmente são os que vão cair na prova, certo pessoal? Difícil? Não. O que é que eu quero que vocês façam? Na página 24 tem um exercício. Se não faz é só. Cada garoto está praticando um esporte. E eu quero que você escreva o nome deles ali. Mas além disso, está vendo que tem umas bolinhas aqui? No livro de vocês não tem essa bola, nem a raquete, que são os instrumentos que você vai usar para praticar esses esportes. O livro de vocês vai estar faltando. Onde é que você vai achar eles? Lá atrás do livro, nas últimas páginas, vai ter uma página com alguns adesivos. E aí você vai encontrar eles lá. Vai estar escrito capítulo 2, página 24. Aí você vai ver, vai arrancar e vai colar cada uma das coisas certas, das ferramentas certas que cada esporte utiliza. Certo? Feito isso, você vai para a página 25. Página 25 é bem parecido com a 24. Em cima ele vai mostrar algumas fotos e ele quer que você escreva embaixo o que representa cada uma dessas fotos. Ele vai mostrar o atleta e você só tem que dizer que esporte é que ele está praticando. E a quarta questão é um pouquinho mais difícil porque ele fala assim. Ele dá alguns esportes lá em cima e dá dois quadros. Um verde e um vermelho. O vermelho diz assim. Need a ball to play. O que significa need a ball to play? Quer dizer, precisa de uma bola para jogar. E o verde tem escrito don't need a ball to play. O que significa não precisa de uma bola para jogar. Existem esportes que utilizam balls, que são bolas. E existem esportes que não precisa de bola. Agora você vai ter que pensar nesses esportes. Você tem que conhecer um pouco. Se não conhecer um pouco, vira aqui na página e tenta olhar a foto da pessoa praticando. Você vai ver os esportes que precisam de bola, você vai botar no quadrinho vermelho. Os que não precisam, você vai botar no quadrinho verde. Parece difícil, não é. Qualquer dúvida pessoal, me pergunte. A matéria hoje foi só isso. Bem simples, bem fácil, bem rápida. Certo? Qualquer coisa, qualquer dúvida, me pergunte que eu vou esclarecer elas. A gente se vê então na próxima aula. Bom carnaval a todos e bye bye.